olha essa matéria que me chamou a atenção para que eu viesse criar esse vídeo como prometi sobre o peixe panga já está na bacia do são francisco esse vocês estão vendo da bacia do rio bethé no médio são francisco vocês imaginam esse peixe desovando na bacia do são francisco essa é bem atenção eu fiz esse corte na internet sugiro a vocês que pesquisem para que vocês veem o que pode estar sendo feito em relação a isso é justamente uma é um comportamento de querer ganhar dinheiro criar mas não tão preocupado com o que pode acontecer em relacionamento entre peixe natureza olha nesse nesse eu fiz questão de colocar esse pedaço desse vídeo nesse criatório em um tanque as margens de uma lagoa as margens de um rio ao escape pra lá de um peixe desse no esgotamento desse tanque pode acontecer no caso do peixe é do panga vai ser pelo mar um manuseio humano é um tanque rebentando e outra coisa é você pode ver que é feita a inseminação artificial dele porque o panga é um peixe de piracema ele é um peixe grande brigatório se ele cair no são francisco está caindo em casa ele vai procurar algum que come tudo viu igual bagra ficando como de tudo tá é um peixe que pode trazer uma complicação maior ele tem uma bexiga diferente respira ele tem uma dupla respiração vocês vão ver aqui o tamanho da bexiga que esse peixe tem ele pode ele sai em cima igual faz o o pirarucu e vem em cima respira um pouco se tiver faltando oxigênio na água e outra coisa também um detalhe importante nessas nesses tanques é que eles são eles são obrigados a fazer a reposição de água porque essa é o recebe a ação recebe as coisas e isso tudo com o dejeto do peixe a o mais a água muda então essa água que é trocada ela vai para onde ela vai por riacho vai com outro ponto qualquer e acaba poluindo o riacho também então olha como eu falei observa aí esse um professor de biologia ele retira essa é como é que a gente chama essa glândula né onde ele respira essa bexiga a gente que é pescador fala bexiga do peixe praticamente essa bexiga praticamente o tamanho inteiro do peixe então isso mantém ele com a condição de suportar um ambiente mais é desagradável um ambiente mais complicado é eles têm a respiração branquial na tia não braquial que a normal dos peixes e essa bexiga grande aí faz com que ele possa é a respirar fora d'água por mais tempo tá ali não esqueçam disso com esse criatório nas margens de uma lagoa nas margens de um rio o panga é um peixe de migração se ele cair no rio vai fazer uma festa vai criar um problema muito grande comente deixe sua opinião se inscreva no canal aqui embaixo me diga que você acha de tudo isso